Uhul, aí, aí, aí João, João, vamos à merda do boi Toma, dá ele lá Bota fogo ali na merda ali, pronto, fudeu Depois que pegar, elas correm Faz isso não Tem, menino? Tu já visse abelha sem ter abelha e não ter mel? Toma Toma, bota ali, bota ali Filma do outro ângulo Filma desse ângulo aí Caralha João é baiano mesmo, João é baiano mesmo Não está atacando não, João, vai Bota lá no balde lá, Tandequete Bota o balde lá para ele ir enchendo lá Aproveita, pega tudo, bota logo tudo, João Já está aí, João Vai, vai, bota ali Ativista Vai, vai, vai logo, porra, que é a noite, Tandequete Vai, vai, vai logo, porra, que é a noite, Tandequete Aí fica bom, viu João Baitelli, viu João Baitelli João Baitelli Eita, pega o mel da você, Tandequete Mel do outro ângulo Mel do outro ângulo É que mais patrão é esse caralho Fazer um inteiro é tomar um litro da patrão Poxa, aquele ali aqui Oxe, ainda João dizendo se tem mel Aí é que está o mel, pô Ela não pode atacar mais não, Tandequete A abelha rainha já foi, caralho A abelha rainha já foi Eu, tu é, meu Deus Eu, 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 vai lá Eita Aí, aí, a abelha, que é doido, é doido Reforço Vai subindo, vai subindo É muito mel É, filho Abelha italiana Eita, caralho, que coisa, tu É só de balde, bom Dispensa, pô Dispensa do ar, bora, bora, bora Olha aí, olha aí, vai, 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 vai Esse cara é doido, meu, esse doido Olha aí, os caras aí, olha Salve, alô, meu irmão Alô, alô, é, alô, é, Bené Fica perto da merda A merda do boi aqui, ó Pegando fogo, ó Quero ver ela atacar, gente João perguntando se tem mel na comé Claro que tem, né, João? Tem uma mordida aqui no pé É nenhuma, não Não, uma mordida aí Não, primeiro é de baixo E depois de baixo Uma mordida só em nenhuma, não E outra coisa, não vai tirar tudo, não, viu Deixa pra ela reproduzir Deixa pra ela reproduzir Quando o mel é bom, a abelha sempre volta E nós voltamos Aí, vai, vai, aí, aí, aí Isso é reservo Pra tu ficar mais novo, mais jovem Rejuventem Isso aí cura todos os tipos de câncer, pô Todos os tipos de câncer Eita cara! Bora ver aí, jogou, velho! Não, ninguém vai mexer não! Leva as bacias, pô! Leva as bacias, pô! É o mel, velho! Tá embaçado, lindulho! Não dá água, não dá água! Oxe! Não! Vai lá! Dá um pedaço ao doido lá! Bora, 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 bora! Vai lá, meu irmão! Vai lá ajudar o cara, bê! Não, mas vai lá! Não deu o cigarro aí, não! Vou cortar, pô! Vou cortar com a mão, hein! Dá uma facinha aí! A partir tá ligado, né? É o mesmo mel, né? Esse é melhor que o outro, tá? É porque esse aqui, esse não tá queimado igual o outro, né, velho? O outro tava queimado virado no caramba! E aí, Marcelo? Qual foi a lombra? Eu vou dar um tempinho pra ela que tá atacando, tá ligado? Aí, o tio tá indo correr, ó! Atacou, foi! Aí, aí, aí! Elas tão atacando! Elas tão atacando, cara! Me atacou, porra! Corre não! Corre não, porra! Corre não, caralho! Ela me atacou, porra! Tirar o que, doido? Tem que tirar o ferrão, porra! Cadê? Cadê? Ela me atacou na testa aqui, velho! Cadê? Desenrolada pra aí! Atacou mesmo, ó! Enchou, velho! Tá de boa! Corre, corre! 30% da co...